Neste vídeo eu quero explorar o mapeamento Z elevado a ST, mas do ponto de vista numérico. Neste vídeo aqui vimos alguns aspectos um pouco mais teóricos, que eu não vou repetir nesse vídeo. E o ponto talvez de partida é esse vídeo de cá, em que estabelecemos uma das propriedades importantes de M estrela de S, que é sua periodicidade ao longo do plano S, na direção do eixo imaginário. Então temos uma representação gráfica, aqui à esquerda, de M estrela de S, em que vemos que o que está em cinza, que é chamado de faixa primária, se repete ao longo do eixo imaginário, tanto para cima como para baixo, sendo que essas faixas todas têm largura ωs, ou seja, é a frequência de amostragem. A máxima frequência permitida é ωs sobre 2, e também a menor, do ponto de vista complexo, conjugado, é menos ωs sobre 2. Observe que se houver polos e zeros na faixa primária, eles se repetem infinitamente ao longo das demais faixas. Muito bem, então o objetivo desse mapeamento é tomar a faixa primária e mapeá-la para o plano Z. E é isso que nós queremos rapidamente rever aqui. Tomaremos por origem do nosso estudo a origem do plano S. Esse ponto se mapeia para o ponto menos 1 no plano Z. E, à medida que percorremos esse trecho do eixo imaginário, no plano Z, seguindo este mapeamento, a ideia é essa, nós vamos descrever um semicírculo de raio unitário, saindo do ponto mais 1 para o ponto menos 1. Ok? Muito bem. Então, fizemos esse trecho. Vamos percorrer o lado negativo da faixa primária. Então, nós vamos partir desse ponto, que é esse daqui no plano Z, e andar nessa direção até o menos infinito. Isso corresponde, no plano Z, isso aqui era para ser sobre o eixo real, aqui, chegamos em Z igual a zero, que corresponde ao menos infinito. No menos infinito daremos uma meia volta, isso corresponde a dar uma meia volta sobre o próprio Z igual a zero, está como se eu pivotasse em torno desse ponto. E, agora, vamos retornar por esse caminho. Isso corresponde a retornar por aqui e voltamos, então, ao ponto menos 1. E, claro, para encerrarmos, subimos desse ponto para a origem do plano S. Isso corresponde a fazer esse caminho daqui. Então, vemos que esse traçado, essa linha, essa curva, mapeia para a circunferência de ramo unitário com essa entrada aqui para Z igual a zero. Muito bem. Essa parte interna, ou melhor, a parte à esquerda da faixa primária, é a esquerda do eixo imaginário. No plano Z, mapeia aqui para dentro essa região de estabilidade e, se nós tomarmos o semiplano direito da faixa primária, vemos que ele mapeará para a parte de fora da circunferência de raio unitário. Muito bem. De forma que toda a faixa primária mapeia para todo o plano Z, seguindo esse mapeamento, que o mapeamento é padrão. Muito bem. Veremos isto do ponto de vista numérico. O objetivo, inclusive, é ilustrar o uso do MATLAB para esse tipo de exercício e de verificação. Então, nós vamos começar com a parte de mapearmos o semiplano esquerdo da faixa primária. Nós vamos tomar pontos aleatórios aqui dentro. Eles estão indicados aqui. Observe que eu fui até o limite de menos 2, mas começando do zero para cá, ou seja, eu estou no semiplano esquerdo, e utilizando elevado a ST para definir os pontos no plano Z, eu mapeei para cá e vemos que o círculo de raio unitário, a circunferência está aqui e os pontos efetivamente dentro, como era de se esperar. Vejamos como que isso é feito em código. Muito bem. Arbitramos o tempo de amostragem igual a 1, só por questões de facilidade, mas poderia ser qualquer valor de T. A frequência de amostragem em radianos por segundo é definida como 2π sobre T. E agora, para que iremos escolher aleatoriamente valores que estejam nessa faixa aqui, do semiplano esquerdo, e nós vamos limitar, pegar valores até menos 2. Muito bem. Como faremos isso? Então, nós vamos precisar gerar primeiro valores reais e depois valores imaginários. E aí, combinamos os dois para termos os pontos nessa semifaxa. Muito bem. Então, a parte real de S será tomada assim. Nós vamos escolher mil valores. A distribuição RAND, o comando RAND, toma uma distribuição uniforme entre 0 e 1. Como eu troco esse sinal aqui, pus negativo, isso significa que a faixa se torna entre menos 1 e 0. E depois, multiplicando por 2, significa que fica entre menos 2 e 0, que é o que aparece aqui. Então, com isso daí, resolvemos a parte real. Agora, vamos para a parte imaginária dos pontos em S. Usamos a mesma distribuição uniforme, mil valores. Então, ele pega entre 0 e 1. Nós vamos subtrair meio, portanto, fica de menos meio a meio. Nós vamos multiplicar por 2, os pontos estarão entre menos 1 e 1. E aí, multiplicar por ωs sobre 2, então, estaremos entre ωs sobre 2 e ωs sobre 2, que são esses valores que vocês estão vendo aqui. Agora, é fazermos o mapeamento. Então, aqui esse gráfico simplesmente plota no eixo X a parte real, no eixo Y a parte imaginária. Temos esses pontos em azul, ok? E agora, sim, nós vamos tomar esse mapeamento, ele aparece escrito aqui, né? Só que nós vamos dividir em duas partes, né? A parte do módulo e a parte da fase. Então, para vermos a parte de módulo e fase, nós vamos escrever assim, Z é igual a E elevado a ST. Lembramos que S é um número complexo, portanto, parte real mais parte imaginária. E agora, podemos separar a parte real aqui e a parte imaginária aqui. Este é o módulo. Então, observe, o módulo de Z é exp de parte real, que aqui eu estou indicando para o sigma, vezes T. E a fase é ωt, né? Então, a fase é ω, que é a parte imaginária, vezes T, e eu quero colocar isso, né? Em radianos. Então, aqui aparece, aliás, é o contrário, né? Aqui aparece em radianos e eu quero colocar em graus. Por quê? Porque esse gráfico polar plot, que é o que faz esse gráfico aqui, que vocês estão vendo em vermelho, ele assume que a fase está em graus, como vocês estão vendo a indicação aí. Portanto, efetivamente, vemos que esse mapeamento toma a parte esquerda da faixa primária e mapeia para dentro do semicírculo unitário. Semicírculo, não, do círculo de radianitário. À medida que eu fosse aumentando aqui até o infinito, eu ia povoando essa meiuca aqui, que ficou um pouco branquinha, porque eu parei em menos 2, ok? Muito bem. E agora nós queremos fazer o contrário. Queremos mapear essa parte aqui, que é o semiplano direito. Agora nós vamos nos ater à faixa entre 0,5, mas, obviamente, nós poderíamos entrar para o semiplano direito à vontade. E aqui o procedimento é idêntico. A parte imaginária continua idêntica. A parte real é que estará limitada. Veja que eu não troco o sinal. Então, eu pego valores positivos, multiplico por meio. E o resto é igual. Aqui observe que o círculo de radianitário está aqui. Ok? E, efetivamente, vemos que esses pontos se mapeiam para a parte exterior da circunferência de radianitário. À medida que a gente avançasse para cá, esses pontos iam sair e ocupar, eventualmente, todo o plano Z, à exceção da circunferência de radianitário, que corresponde ao plano semiplano esquerdo. Muito bem. Eu espero que tenha sido útil verem a questão desse mapeamento e, principalmente, perceberem como isso pode ser implementado utilizando o MATLAB. Deixarei o link para esse código na descrição do vídeo. Deixarei o link para o nosso grupo O que é isso?